Olá senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do CriativoCast. Hoje temos um diretor de produção aqui especial que vai conversar com a gente, contar um pouco da história que vem, eu imagino aí, de décadas de produção. Sócio da Melhor Eventos, que é uma empresa que tem uma relevância aqui em São Paulo, está fazendo eventos incríveis, ele vai contar um pouco para a gente o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer nos próximos anos. Obrigado, viu, Breno, por ter gastado aqui uma horinha com a gente, dividindo um pouco do seu conhecimento. É um prazer. E eu queria que você contasse um pouco, vamos começar com a história, todo convidado, eu gosto de saber um pouco do passado, que caminho você trilhou para chegar onde você está hoje? Rapaz, na verdade, tudo tem muito trabalho, mas tem muita sorte também. Você contou com sorte na vida. Muito, muito. Não foi só trabalho. Não, porque sempre tem que ter. Os astros estavam alinhados. Eu acho que eu venho trabalhando muito, mas eu falo sorte que muitas vezes eu estou no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Eu sou mineiro e não tenho mais sotaque nenhum de mineiro. E já vão fazer, acho que, mais de 30 anos que eu estou trabalhando com produção. Comecei bastante cedo em Sete Laguas ainda, trabalhando com... Eu costumo dizer até em algumas palestras que eu dou de vez em quando que tudo que eu faço hoje começou no buffet da minha mãe, porque só muda o checklist. O checklist aqui fica um pouquinho maior. Mas eu venho de uma família já que organizava eventos, querendo ou não, de um tamanho, que eu parti para a área de show business ainda lá em Sete Laguas, ainda trabalhando com pequenos shows, com pequenos shows regionais de Minas Gerais. E acabei indo num caminho quase que natural, indo para o Rio de Janeiro, trabalhando com alguns artistas, como Boca Livre, Flávio Venturini, Lobão, Celso Blues Boy, através do Marcelo Guapiaçu, que eu fiquei conhecendo lá. Depois eu fui para a Goiânia e lá eu conheci o Elber, que é hoje meu sócio. O Elber, que hoje é meu sócio lá, a gente trabalhou com o Carna Goiânia, parte de Micareta, que eu ainda não conhecia. Sempre um aprendizado, por isso que eu falo que é muito sorte, que o caminho sempre é de aprendizado. Eu estou com 53 anos e mais de 30 anos de produção. E você conheceu o Elber em Goiânia? Em Goiânia. Ele trabalhava no escritório do Carna Goiânia, que, quando eu me mudei para a Goiânia, eu acabei fazendo algumas outras coisas. E foi onde eu tive o primeiro contato com o marketing promocional também. Eu nunca tinha trabalhado com o marketing promocional. Eu sempre trabalhava com show, com mais a parte de entretenimento e shows, especificamente, shows de música, muito mais com música. Porque antes de eu ir para lá eu havia trabalhado com essas bandas que eu falei, que é Boca Livre, Flávio Venturini, Lobão. Então, acabei produzindo alguns discos como produtor executivo. Trabalhei como freelancer para a Virgin, logo na abertura da Virgin no Brasil. Também com o Francis Reimer, que acabei produzindo o songbook do Francis Reimer. Então, quer dizer, vinha dessa história. E em Goiânia é o que eu tive mais contato com essa parte de eventos grandes, como o Micareta, e também com o marketing promocional. Porque quando eu não estava no Carna Goiânia, eu estava na NetMedia, que era uma agência pequena, quer dizer, para a Goiânia é uma agência grande, mas uma agência pequena perto dos padrões de São Paulo, mas que atendia toda a parte regional de algumas marcas. E ali eu tive o primeiro contato de marketing promocional. E que, na época, eu ficava me perguntando, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu descobri que eu estava aprendendo muito. Porque, querendo ou não, com aquele approach, com aquele jeito que eu trabalhava com shows e festivais, não é a mesma forma que você faz um atendimento publicitário. Claro. E é muito engraçado porque eu costumo dizer para as pessoas, eu acabei de falar com você um pouco de sorte, mas eu costumo dizer que sempre acharam que eu estava no lugar errado. Ah, é? É, porque quando eu vim trazido de Goiânia para cá pelo José Vitor Oliva para eu poder produzir um evento específico para ele, que era o lançamento de um carro, que eles tinham 15 dias para produzir, o Pena Schmidt era o diretor técnico, eles precisavam de um produtor para botar aquilo de pé. E uma amiga minha, a Manuela Marques, falou, cara, eu conheço uma pessoa que vai colocar isso de pé, o Breno, ele me trouxeram, a André Galassi e o Vitor me trouxeram. Eu acabei fazendo, que era em 15 dias, foi o primeiro evento a acontecer dentro do Crédito Carrol, teve aquele histórico show do Caetano com o João Gilberto, que terminou uma hora da manhã, uma e meia eu estava no palco montando esse evento, que era o lançamento do Fiat Brava. E no final das contas é o caminho que eu venho trilhando hoje, partilhando, um pouco de entretenimento, um pouco de marketing promocional, um pouco de eventos corporativos. e a gente em 15 dias conseguiu colocar aquilo de pé e acabei ficando por aqui. E aí você já ficou em São Paulo, você nem voltou mais. Não voltei mais, não voltei mais e ainda trouxe o Elber. Não só voltou como trouxe. Não voltei mais, trouxe o Elber, mas um bocado de gente que eu fui trazendo. Então assim, não só de Goiânia, mas do Brasil inteiro, eu fui trazendo gente para cá. E nessa época que o Vitor me trouxe para fazer isso, foi engraçado que houve comentários assim de... Putz, o Vitor está doido, está trazendo cara de show para fazer evento. Os caras de show não sabem fazer evento. E até romper essa barreira foi difícil, tinha sempre o pé atrás. E anos depois, quando a Agel comprou a minha empresa para eu poder assumir a direção de produção e de pré-produção, o mercado todo comentou, Putz, os caras estão doidos, estão trazendo cara de evento para fazer show. Não é a mesma coisa. Putz, você nunca está no lugar certo. Mas é isso, mas é tudo um aprendizado. Você só vai me entender o negócio. Você veio para cá e quando você veio para cá... Não, não tinha a melhor. Eu vim para cá para trabalhar como produtor do Banco de Eventos. Sim, mas quando a Agel comprou a sua empresa, já era uma empresa de eventos. Não, já era uma empresa de eventos. O que eu vim para cá, na verdade, é trabalhar para o Vitor Olivo. E ali eu fiquei até... Sou de 99, eu fiquei até 2004. Entendi. Aí já misturando justamente, pegando o meu expertise já que eu tinha de shows, festivais, de coisa que ao longo de alguns anos... E eram poucos, se você for pensar, hoje em dia não eram tantos assim, mas eu já tinha feito e já tinha me metido... Já tinha metido a cara, sido corajoso com um punhado de coisa, que foi me dando alguma experiência. E credibilidade também. E acabou que dentro do Banco de Eventos eu acabei ficando com esse... Não é estereótipo, com esse pacote assim, sabe? Olha, se é bucha, vamos passar para eles ali. Então a gente... Então diria que o Banco de Eventos contratava a sua empresa para fazer direção. Não, eu era funcionário. Tanto que eu assumi a gerência do Banco de Eventos. De 99, acho que só 99, 2000, que eu era produtor, depois eu já virei gerente lá dentro. E aí eu produzia. E aí lá dentro fomos produzindo vários shows também. Então sempre que tinha show, tinha alguma coisa, a gente estava sempre metido. E o último que eu produzi para eles foi o primeiro Noca Trends, que foi o famoso Fat Boys Limbo na praia do Flamengo. Dizem que um milhão, alguns dizem 700 mil, alguns dizem que é 500 mil. É gente para caralho, entendeu? Muita gente. Foi o último evento que eu produzi para o Banco de Eventos. E ali eu fiz alguns camarotes da Brama, ali eu fiz alguns grandes lançamentos, e ali eu aprendi demais. O Banco de Eventos é uma grande escola. O Vitor Oliva, o André Galasso, e nessa época o Banco de Eventos especificamente tinha um Dream Team ali de produtores. Mas ele não está mais nativo ou ele está nativo? Ele está, 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 super nativo. Mas dali eu saí em 2004 para poder... Fui convidado por um empresário da área de viagens corporativas, que era uma multinacional, que se chama BTI, a Business Driver International, que ela já vendia sei lá quantos milhares de passagens por mês corporativa, e ele queria montar uma empresa de eventos. Eu falei, pô, eu já vendo o hotel, já vendo a comida, já vendo a viagem, eu quero também fazer o evento agora. E era engraçado, porque isso é uma coisa óbvia, mas não é uma coisa fácil. Não, e nem óbvia eu acho que é. E ele acabou me convidando e fui eu e mais uma pessoa para lá, para montar essa operação. Depois de um ano e meio ele desistiu, a gente acabou ficando com a empresa, que no início tinha outro nome, que era a Happy, que éramos quatro sócios, e que desses quatro sócios, em 2008 a gente se separou. Aí ficamos dois sócios, eu e a Jaqueline Menegassi, e eu e a Jaqueline, que em 2009 começamos o namoro com a GEL, porque tinha uma coisa muito interessante, porque a GEL, na verdade, ela era uma empresa que veio do grupo RBS. A RBS lançou RBS Eventos, que depois a Globo virou sócia e virou GEL. E eu já estava executando alguns planejamentos, algumas pré-produções já para a RBS, e até produção também. E quando virou GEL, por estratégia lá do CEO na época, nós temos que adquirir poder de execução imediato, o famoso make or buy. Então assim, eu não tenho tempo de formar, vamos adquirir alguma empresa. Ele começou a procurar várias agências, para ver se comprava alguma agência, para poder ter poder de execução. E o mais engraçado, que eu já estava ali trabalhando com eles, e toda agência que eles iam procurar, eu estava prestando serviço para elas de produção. Ele falou, putz, vamos procurar agência, vamos comprar o cara. E foi uma barata também. E nessa época, eles compraram a minha empresa, que aí já era melhor evento. Ah, nessa época já era. É. O Elber, na verdade, um pouco antes, quando eu e a Jaque montamos a Melhor Eventos, na época, quando dividiu dos outros três sócios, dos outros dois sócios, eu e a Jaque montamos a Melhor Eventos, o Elber já voltou a trabalhar comigo, porque ele já tinha ido pela Dream Factory, tinha passado pela Momentum, tinha passado por algumas agências. Ele tinha saído do Banco de Eventos antes de mim, na verdade. Depois ele voltou a trabalhar comigo, e a gente foi para a GEL, e no final da GEL, quando a gente voltou em 2014, eu falei, aí a Jaque falou, não tem condições, mas o Elber ser nosso funcionário. O Elber é nosso sócio, o cara trabalha tanto quanto. No final das contas, ele entrou como sócio, e em 2015 a Jaque saiu, e ficou eu e o Elber só. Que é o que é hoje. Que é o que é hoje. Hoje somos nós dois. Mas é uma trajetória que parece meio assim, mas foi muito rápido tudo isso, até mesmo porque, se você for olhar, desde que eu vim para São Paulo, eu passei em duas empresas. Exato. Três empresas. Porque mesmo dentro da GEL, a gente foi como o melhor evento. Ah, é? É, porque no início a gente era melhor evento lá dentro, era meio PJ para PJ, e depois que virou, porque até mesmo problemas lá, comprou, mas não pode ficar com a empresa para você, porque a Globo não tem aquelas coisas de empresa. E para quem não conhece a GEL, a GEL foi uma empresa de eventos extremamente significativa, e foi, eu diria, o pai do Lollapalooza, não foi? Pai e a mãe, diria assim? É. Na verdade, a GEL era uma empresa do grupo Globo, que era, foi uma empresa, uma tentativa da Globo de gerar conteúdo para ela mesma. Entendi. Então, assim, é uma empresa de entretenimento para poder gerar conteúdo, não só para o público, mas também para o grupo. e entre os projetos que foram implementados, no final das contas, tinham vários implantados e pensados. Inclusive foi lá que eu conheci você, na verdade. Foi lá que a gente conheceu. Foi numa turnê que a gente acabou, o nosso caminho começou a se encontrar. E a GEL foi a iniciativa da RBS, inicialmente, depois da Globo, para ser uma empresa de entretenimento, e que a gente ficou lá. E o Lollapalooza nasceu dessa iniciativa da GEL de buscar um festival fora, de começar a trazer o primeiro festival. E aí eu participei desde o momento zero ali até... Eu lembro, eu lembro que você foi peça-chave ali da execução do número um. É toda a implantação e implementação depois do 2012, 2013. E que não foi fácil, porque o local que vocês escolheram para fazer o Lollapalooza número um não era uma casa de shows. Vocês adaptaram o local de esporte, de cavalos, para fazer um grande festival. Já tinha feito alguma coisa? Cara, aquilo ali era um sonho de todos os produtores que conheciam o Jockey, era saber o que aquele no meio dava para se fazer. Porque é um lugar morto. Tem um espaço no meio da Marginal Pinheiros. Que tem um espaço no meio de todos os jockeys clubes do mundo. Em alguns... É porque no Brasil essa coisa de jockey club é meio engraçado. Inclusive os gringos chamavam de... Olha, o jockey club do Brasil tem a grama mágica, porque não pode chegar perto. Porque lá fora... É normal. É normal. Os caras têm coisa que acontece naquele que eles chamam de peão do prado. Sim. Ali é um meio é chamado de peão do prado. Então os caras fazem evento direto, as pessoas chegam perto do cavalo. Porque no Brasil tem esse negócio que não pode chegar perto do cavalo, não pode isso, não pode aquilo. O cavalo fica chateado. Cara, eu não sei o que é. Eu ainda não consegui entender. De cavalo eu entendo menos um pouco. Mas é... A ideia de ir para lá foi um pouco do... Foi muito maluco, porque o... o CEO da GEL chegou para mim um dia e falou assim, para você fazer o Lollapalooza, qual seria o lugar dos sonhos? Aliás, antes, o primeiro evento que a gente fez para a GEL para lançar uma marca foi o F1 Rocks. Inclusive a gente tem uma foto aqui. Ali atrás de você. O F1 Rocks era... Que foi lá também, não foi? Que foi lá, mas foi o primeiro evento que a gente fez lá. Mas não foi no meio do gramado, foi na lateral. Foi no meio. Já foi no peão do prado. Que foi o primeiro evento a se fazer lá. Porque eu fiz um evento na sequência lá, mas era meio do lado ali. Eu fiz aquele... Telefônica Sonidos, mas que não era no meio. Não, não, não. Mas aí já era no meio dos arquibancados, é. Mas ali foi a primeira... Primeira vez que se implantou. E foi engraçado que o Pedro perguntou para mim onde que é o lugar que você colocaria dos sonhos? Eu falei, cara, o sonho da minha vida é botar alguma coisa naquele peão do prado. Aí nós vamos fazer. Eu falei, cara, não deixa. Não dá para fazer. Não, nós vamos fazer. E aí teve... Se mexeu e fomos para lá e conseguimos. Eles conseguiram, né? com a força do grupo e tudo mais e de conversar com a diretoria. Força da Globo, força do capital, força do... E a gente acabou indo e para mim ainda é o melhor lugar de eventos que existe em São Paulo. Tem um punhado de gente que fala, hoje já não dá para se fazer porque eles... Por quê? Porque quando muda a gestão daquilo ali, eles ficam achando que querem cobrar uma fortuna para poder cancelar a corrida de cavalo. Eu entendo. Aquele lugar, para mim, era um lugar de entretenimento que tinha que ser... E não tem mais hoje entretenimento lá? Não, estou falando do Lopaloso. De uma maneira geral, não se faz mais... De uma maneira geral, se faz muito pouco. Se faz fora do Pião do Prado porque para fazer no Pião do Prado tem que cancelar a corrida. Entendi. E na época você pagava uma grana que era viável você pagar para poder... Tanto que os dois, Lollapalooza e mais esse aí, a gente pagou uma grana para não ter a corrida. Era viável. Hoje em dia eles perdem uma fortuna. Não sei qual o objetivo deles também. Ficou inviável. É inviável e... Na verdade o Jockey é inviável. O Jockey tem lá seus problemas de gestão e tudo mais e eu não entendo. E está num lugar privilegiado. É uma pena, né? Super privilegiado porque inclusive eu ainda falo o que eu acho que é o melhor lugar porque é um lugar que a gente colocou ali no segundo Lolla... Não, no primeiro Lolla a gente colocou 90 mil pessoas ali dentro. Eu lembro, estava lá. Existem as pessoas que criticam. Ah, mas tinha interferência de um palco para o outro. Mas em compensação você tinha um fluxo natural do festival. As pessoas poderiam circular por praticamente todos os palcos. Sem cansar. Exatamente. E as pessoas conseguiam realmente ver todos os shows. Elas faziam as suas seleções ali. conseguiam ver. E é muito fantástico porque existe um dado por exemplo que foi feito até pela São Paulo Turismo na época. No primeiro ano foi a gente que fez a pesquisa e no segundo ano a São Paulo Turismo já entrou para fazer a pesquisa que você tinha que se eu não me engano mais de 30% das pessoas iam a pé para o festival. Então você tinha uma coisa que ou as pessoas iam com o transporte que o próprio festival ajudava agora 30% ia a pé. As pessoas iam caminhando para o festival. Era muito bem localizado. Eu fico imaginando hoje por exemplo o festival está gigante mas é tão difícil chegar lá. É monstruoso. E para sair de lá eu como fui trabalhar todos os dias todos os dias eu passei para em blitz é trânsito é complicado a logística de chegar no autódromo é complexa e é longe distante. É um puta festival do caralho está maravilhoso os dois primeiros foi um prazer ter feito eu acho que inclusive o player que toca o festival hoje já pegou ele amadurecido para poder trabalhar mais fácil completamente porque o investimento todo foi a GEL que fez e aí foi uma decisão executiva da Globo de parar a cooperação da GEL e aí passou para frente isso mas é o que eu tenho muito carinho gosto muito das pessoas que fazem dos gringos você deve sentir pai da criança diz aí eu me sinto eu me sinto bastante pai e de uma forma saudável eu vejo que ele eu vejo que ele cresceu eu também acho longe eu também acho acho grande demais mas se você for para Chicago por exemplo ele é muito maior é gigantesco lá em Chicago é maior do que aqui lá no que é hoje lá é um evento de 2,5 km lineares por 700 metros de largura mas tem aquele negócio que é onde eu falo que eu acho melhor que é no coração da cidade muito fácil de chegar eu com a pulseira de com a pulseira de all access eu consegui ir no banheiro no meu hotel eu saia no hotel e voltava então é uma coisa que tem isso do festival ser no coração da cidade que isso é outra coisa que o Brasil infelizmente no Brasil é impossível você fazer você fechar um parque porque isso é feito nos Estados Unidos isso é feito na Europa isso é feito aqui no Chile o Lollapalooza do Chile acontece dentro de um parque que é um parque mais ou menos parecido com o nosso Parque Ibirapuera que eles fecham o parque e fazem o festival lá dentro mas aqui no Ibirapuera não teria lugar para fazer isso cara no Ibirapuera pode não ter mas no Vila Lobos teria eu acho que até no Ibirapuera também você conseguiria fazer porque é que eu não sei se tem um gramado para você colocar 100 mil pessoas lá no Ibirapuera com linha divisada não sei posso ter equivocado a Praça da Paz se eu não me engano dá para botar 100 mil não sei mas vamos eu acho que se se estudasse ou trocar um parque mas no Brasil isso é impossível impossível por causa de legislação possível por causa de mistério público o direito do cidadão quer dizer nos outros países eles tem essa legislação que você consegue chegar lá alugar e montar um festival quem nunca foi no Lola de Chicago deve ir que acabou de ser por sinal acabou de ser que é maravilhoso que é maravilhoso é um festival fantástico ou vá no Lola do Chile também que é maravilhoso também e é num parque é super legal me parece que na França também se eu não me engano é num parque também fechado é por isso que eu falo que eu sempre prefiro um lugar mais perto para as pessoas sem dúvida você ter um acesso fácil e no caso do Jock era isso o negócio de barulho eu comentei com você uma vez você quer saber o que é palco fazendo barulho um do lado do outro vai para o Quachela para você entender que ali é um do lado do outro onde tem uma tenda a 5 metros uma da outra e tocando assim festival tem isso tem aquele nós tem aquele barulho que faz parte do festival qual foi o maior desafio que você teve para montar esse show porque imagino que não é uma coisa do dia a dia já era grande ou seja 90 mil pessoas já começou grande já começou grande o que foi a maior zica que você teve que resolver é o zero é o zero é primeiro é primeiro eu sentar na minha mesa e colocar na época era uma equipe a GELT tinha uma equipe fantástica o Marcelo Frazão o Jonathan a Zaleca sabe que a gente sentou eu sentei na minha mesa fiz o festival no SketchUp antes de chamar qualquer um implantei os palcos implantei as áreas e tinha a hora que o Marcelo Frazão que era o cara que era de do comercial e marketing e brigava e eu sou cabeça dura para burro para me convencer das coisas difíceis não mas esse essa área VIP está ruim e tudo e a gente foi para lá e ia discutindo e foi montando o evento e vou te falar que o primeiro a gente errou muito pouco até a gente errou bem pouco eu acho que que tinha tinha umas coisas assim absurdas que erros absurdos assim de planilha eu lembro até hoje que tinham 14 carrinhos de golfe para fazer a operação do Lollapalooza porque a gente falou ah, não é tão grande assim não dá para fazer no final das contas a gente alugou 70 então assim é mas a gente errou muito pouco nesse 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 primeiro Lollas e menos ainda e menos ainda no segundo a gente errou menos o segundo você aprendeu muito que o primeiro replicou agora realmente foi um desafio botar isso lá foi um desafio botar o Eminem o Efron Rocks que já foi o primeiro show lá já foi um grande desafio um grande desafio estruturais grandes desafios de análise de solo grandes desafios de um punhado de coisas para saber que aquilo ali era um alagado então você teve várias coisas ali para fazer e depois no próprio Lollapalooza no primeiro Lollapalooza que a Heininger era patrocinadora e que a gente precisava entrar com caminhões gigantescos caminhões de 70, 80 toneladas com cerveja lá para dentro com chope lá para dentro e tivemos que construir uma rua com o Renato Piolo uma rua de sabe uma rua de 3km em 15 dias com que aguentasse uma compactação para aguentar esse peso de carga então assim tem uma rua construída lá hoje que a gente construiu entendeu então foram vários desafios e a gente foi detectando o negócio é que a minha característica é essa mesmo eu não sou eu não sou de demandar demais eu sei demandar mas eu sou de estar próximo e de olhar os problemas próximos então quer dizer no final das contas tem uma equipe que vai vendo os problemas e a gente vai resolvendo mas você estava bem presente eu lembro que você estava bem presente eu sou presente nos meus eventos quem me conhece sabe que eu sou presente você estava lá no site o tempo todo eu sou presente eu sempre estou no site eu fico eu fico agoniado de montar alguma coisa e que eu não esteja e por alguém para tocar cara é é raro é raro é raro confie ainda precisa dar uma passada é raro é raro mas aconteceu porque na GEL por exemplo eu não conseguia acompanhar tudo de perto e ainda tinha o Welber que era meu gerente braço direito, esquerdo as duas pernas e tudo mais e tinha muita gente boa tinha e tinha muita gente boa lá mas principalmente o Welber que era meus olhos ouvidos e tudo mais e que tinha que estar aqui hoje você está do meu lado na verdade pois é na verdade ele está aqui está convidado é óbvio que está convidado de estar aqui na próxima é que eu falo lá o bom mesmo é ele eu sou o falador você aparece ele trabalha eu tenho uma característica de ser um cara foi engraçado que na GEL a gente a primeira briga que eu tive é para que a minha sala fosse dentro da produção sua sala era era dentro da produção mas era eu lembro que ela era segregada não tinha uma sala era uma sala mas era dentro da produção é eu lembro e justamente por causa disso eu não acredito num diretor de produção que não esteja dentro da produção eu não acredito num diretor de produção que isso não esteja jogado dentro do site entendendo os problemas que tem mas são todos é bom a gente falar disso para as pessoas que estão assistindo às vezes eles não têm uma compreensão do que o diretor de produção faz nem todo diretor de produção está no site que nem você no dia a dia na hora a hora geralmente ele tem a equipe da primeira escalão dele que ele aloca para a vez ele dá uma passadinha lá e eu vejo que de repente a sua pegada está mais presente você sabe de uma coisa é aquilo que eu te falei eu que eu estava sempre no lugar que as pessoas falavam que eu estava no lugar errado é quando quando eu vim um cara de entretenimento para poder o cara de entretenimento para vir fazer evento é naquela hora o José Vitor Oliva precisava de alguém que botasse um show de Gal Costa Ivete Sangalo e Daniela Mercury de pé em 15 dias sabe com que elas não sabiam que iam cantar juntas e e numa casa que não estava pronta né e eu fui lá e resolvi porém durante os 4, 5 anos que eu fiquei no banco de eventos eu mais aprendi porque aí você vai aprendendo um outro lado do negócio outro lado de o que é um cliente de que forma que é e aí o principal o principal de tudo porque na minha escola eu não existia curso né quando eu comecei não existia nada disso você aprendeu na marra na minha escola de show né era fazer show né e eu era a parte do artista né eu muito rápido virei pro lado do artista eu era o representante do artista né então é você na hora que passa pro outro lado pro lado de evento corporativo você começa a entender a experiência das pessoas eu acho que independente de ser um site show de ser um festival de ser qualquer outra coisa que você esteja fazendo é você pensar que o público ele você tem que gerar uma experiência positiva pro público né e eu sempre acima de tudo a experiência sempre mas sempre independente do que for independente do que for pode ser uma reunião de 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 prestação de contas sabe se vai pra um hotel se vai se hospedar você tem que ter uma experiência boa sabe porque no mínimo você tem que gerar conforto pra aquelas pessoas que estão participando pra elas poderem render o tanto que a empresa quer agora quando vai pro lado do entretenimento o que foi bacana pra mim é que como eu fiquei no marketing corporativo eu comecei a dar a olhar esse valor no acabamento de como é que as pessoas e eu trouxe isso quando eu comecei a voltar quer dizer lá no marketing no marketing promocional eu continuei fazendo shows e tudo mais como eu falei né que teve o show do Veto Boys Lim teve a própria chegada né a chegada da Ivete Sangalo em 2002 a chegada da seleção brasileira com a Ivete Sangalo em Brasília que a gente produziu aquela maluquice em uma semana entendeu tinha mais de 2 milhões de pessoas uma semana uma história que é essa aí tem um programa inteiro pra gente fazer dela porque foi uma semana mas eu tenho um caso de duas horas pra te contar sobre isso e esse tipo de experiência sempre pensando como que a gente pode como que o público é pensar no público você tem um papel de pensar no artista porque você tem uma responsabilidade com o artista você tá pegando o cara tá tirando da casa dele tá botando aqui pra ele poder tocar porém quem tá pagando essa brincadeira toda é o público sem dúvida é o patrocinador e o público porque até mesmo no Brasil o ticket não paga nada ticket é um pedaço da sua renda patrocínio mais ticket mais alimentos e bebidas é que fecha o pacote eu falei disso com o convidado ontem que lá fora o ticket é muito relevante ou seja o ticket médio por ser mais alto ele acaba quase que suprindo a sua necessidade aqui no Brasil não você precisa ter outra composição da brincadeira e se você for ter lucro você vai ter lucro de alimentos e bebidas jamais de ticket entendi então você passa você começa entendendo que aquela pessoa que tá ali tá pagando entendi entendeu então a minha forma pode ser em marketing promocional pode ser entretenimento mas o marketing promocional eu sempre aí é o cliente que tá pagando é o cliente que quer de conforto ele tá bancando aquilo basta você sinalizar falar olha isso aqui vai ficar bom aquilo não vai ficar bom tem alguns que escutam tem alguns que não escutam e que você é obrigado a resolver em cima da hora porque ele resolveu não escutar e alguns escutam agora em entretenimento você tem que entender assim como que esse público vai reagir né sabe como é você entender como que a massa vai se comportar você você tem que sentar você tem que estar próximo pra você entender isso né sabe e o meu negócio eu sempre penso eu sempre vou pro site eu vou andar andar quando no bulevar olímpico mesmo a gente ficou a gente entrou no projeto do bulevar olímpico a convite do Gaetano da Gael no dia 5 de novembro de 2014 né eu lembro que ele me chamou eu falei cara mais uma maluquice né será que isso vai dar certo e o negócio a gente fez uma pré-produção ali em julho a gente já tava trabalhando quer dizer em julho de 2015 a gente já tava trabalhando de janeiro a gente trabalhou na pré-produção de janeiro de 2016 até maio eu fui pro Rio todos os dias toda semana eu ficava 5 dias por semana no Rio de Janeiro andando no bulevar andando 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 e olhando e vendo onde é o palco eu implantava o palco num lugar aí andava andava pô não vai ser legal andava via como é que o público pode ver como é que ele vai se sentir aqui aqui tem sombra não tem sombra que tem pra onde sair não tem pra onde sair tem sabe então é pensar nisso como que eu monto os bares como que as pessoas vão vão ter uma sensação boa de 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 que eu consigo eu consigo comprar eu consigo andar eu consigo falar eu consigo conversar eu tô ah vamos colocar a torre de lei não cara a pessoa que tá longe do palco ela quer tá longe sabe o André quer me matar tem no primeiro Lola eu fiz isso no primeiro Lola eu fiz isso no primeiro Lola a gente teve eu propositalmente quem já foi quem foi no no jockey club sabia que tinha um palco de frente pro outro né que era que era o palco que a gente chamava Cidade Jardim tinha o palco de o palco alternativo e depois tinha o palco Butantan só que o palco Cidade Jardim ele era um pouquinho deslocado pro lado justamente pra as pessoas que tivessem na tenda do Perry do outro lado do lugar se elas olhassem pro palco elas vinham o show se elas chegassem afastassem da tenda do Perry 200 metros elas escutavam o show e e e e foi engraçado que o que o Léo Gunnen chegou pra mim um dia no no logo que eu tava montando o o o primeiro Lola ele falou assim olha eu tive conversando com o Paul Adian e o Paul Adian falou que nós temos um problema porque se der 90 mil pessoas lá as 90 mil pessoas não vão ver o show do Foo Fighters eu falei com ele eu te garanto que vão ver eu estou pensando nisso eu já pensei nisso né e eu já andei pelo site eu já andei pelo site e eu já eu botei lógico um topógrafo sabe não é não tem brincadeira nisso é lógico então tinha o deslocamento e o Peter e o Andréas e o Gabi já chegaram logo com seis torres de lei aquele negócio todo eu falei cara é assim tira duas eu quero que o público veja o palco quem veio aqui veio para ver o show né olha vai ter um punhado de técnicos me matar não é o que eu estou falando aqui agora vai ter um punhado de técnicos me matar mas é uma realidade eu entendo houve sim uma reclamação da área VIP porque o som estava um pouco baixo para a área VIP mas a área VIP não estava numa tenda específica? estava numa tenda específica e foi tirado um PA que ia ser virado fui eu que tirei mesmo que ia ser virado para lá eu falei não pode tirar porque tinha que tirar uma perna mas assim eu estou te contando uma coisa que assim é e a experiência do público sem dúvida qual é a experiência do público o cara que está aqui ele quer ver o show ah vamos de seis torres conseguimos trabalhar com três conseguimos deixar um campo aberto para as pessoas verem eu por exemplo no F1 Rocks eu já fiz uma coisa que hoje se repete e que eu comprei essa briga assim cara eu coloco um palco de 25 metros de boca aí coloco uma house mix no meio com 7 metros de altura quer dizer você limita a 45 metros do palco depois você matou uma área falei vamos abrir isso sabe mas como é que você fez daí tirou a house do centro eu montei duas houses e botava a house da face de fora da face da linha do palco para fora então a luz da linha do palco para fora nossa os técnicos queriam te matar queriam me matar eu falei cara vamos me matar mas vai ser a melhor vai ser a melhor experiência para o público sabe e já tentaram fazer isso que eu não vou citar o nome mas já tentaram fazer em outros feijos mas fizeram errado entendi porque aí o cara quer fazer mas quer fazer quer fazer meia boca aí ficou duas torres na frente de todo mundo entendeu é da face do término do palco para fora a torre sabe ah ninguém vai aceitar falei cara esse é o festival o festival é nosso acima de tudo o público tem que ver é isso entendeu acima de tudo ah tem que ter torre porque agora hoje é engraçado estamos em 2018 né eu estou falando de 2012 2013 nós não tínhamos essas torres de canhão que você tem hoje na verdade 2011 o primeiro né não 12 12 o primeiro foi 2012 2012 2013 então assim é nós não tínhamos essas torres de canhão e de lei que hoje já tem no Brasil né isso há 6 anos atrás você não tinha isso e como que você fez na época não aí tinha que ser escafogo não tinha que fazer a torre mesmo porque hoje em dia você tem um pirulito que você coloca lá que você bota bota canhão bota isso como na mesma forma que o Rock in Rio também faz constrói né sim aí tem outro outro modelo de negócio outro investimento outra coisa mas então quer dizer você pensar no público é o que eu faço você passar por onde o público vai passar é o que eu faço o primeiro eu já cansei de montar reunião de equipe minha quando eu faço um boulevard olímpico um F1 Rocks um o próprio o próprio Fatboy Slim eu marco a reunião no meio do site meio dia pô dá pra gente ir pra sombra não cara é porque vocês tem que entender que é isso que a gente vai passar e é isso que o povo que vai estar aqui vai passar sabe qual é a experiência e não tem cobertura não tinha eu tô lembrando agora não tinha cobertura nós sofremos pra cacete pra montar o Lola ali porque não tinha cobertura ali como não tem no Jock como não tem no Autódromo também como não tem lugar nenhum mas a gente montou ainda umas áreas de sombra não sei se você lembra tinham as tendas que era justamente pensando nisso onde tem uma área de sombra que a pessoa pode parar e pode descansar sabe existia sim era estudado você ter pouca coisa e as ativações por exemplo do primeiro Lola serem todos próximos próximos da arquibancada justamente pra as pessoas saírem daquele sol apindo e ir pra perto da arquibancada onde tinha uma sombra entendi resumindo em qualquer evento que eu fiz eu no outro lugar que eu fico triste também que foram pra lá depois com outro show e fizeram besteira e acabaram com um site que era pra mim era dos lugares mais bacanas que tinha pra fazer show era a Praia do Flamengo no Rio de Janeiro a Praia do Flamengo ela tem ela tem uma particularidade que você tem o aterro do Flamengo ali o parque né o parque do Flamengo e é um local que já fecha todo domingo então quer dizer a população já sabe que aos domingos aquilo ali tá fechado então você fazer um show um festival ali num domingo você não tem problema você não causa impacto nenhum na cidade ali já é fechado ninguém vai de carro pra lá ali você tem 3, 4 estações de metrô que desembocam ali dentro você tem mais ônibus tem mais isso mais aquilo e foi uma defesa que na época a gente fez porque o tanto a Nokia quanto o agente do Fatboy do Norman queriam porque queriam fazer em Copacabana queriam sabe queriam ter aquele negócio do do Copacabana Palace do Copacabana do Pão de Açúcar um avisado aquele negócio todo é a vista de Copacabana e eu e eu provei pra eles que quando eu mudei pra lá o festival a gente foi pra Londres pra fazer uma reunião com eles na ITB eu acho que é o nome da agente do agente e que eu falei com o cara cara eu tô te oferecendo inclusive na época não tinha não tinha foto olha que maluquice não tinha foto no celular a gente levou uma impressão eu tirei uma foto do lugar onde eu montar o pau que levei que era o backdrop era o pão de açúcar falei você tá saindo de Copacabana mas seu backdrop é esse aqui impresso num papel impresso num papel fui eu e o Ricardo Gertrude na época pra essa reunião e convencemos o cara e montamos agora eu lembro dessa época de eu caminhando mais uma vez no site eu vendo putz como é que eu assim eu não vou ter área de alimentação é um evento gratuito é um evento né aí pelas normas da prefeitura ela tem que tirar todos os ambulantes eu falei cara você não pode tirar ambulante porque se você tirar os ambulantes essas pessoas não tem onde comer não tem onde beber né eu não tô não tô em Copacabana que tem bar que tem restaurante eu tô num lugar que não tem nada então eu entrei pra dentro do parque e comecei a criar áreas de alimentação com os ambulantes e fui chamando o cara pra dizer olha o bombeiro qual o problema do cara vender milho ah porque ele tem gás ah ele tem gás então vamos fazer o que eu preciso colocar você tem que colocar pra ter gás tem que ter brigadiz beleza então aqui vai ser toda a área de gás de churrasquinhos tudo nós fomos criando por categoria dentro do 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 Flamengo várias praças de alimentação que eram próximas de banheiro que eram próximas de ambulatório então quer dizer pras pessoas poderem andar a gente criou pela primeira vez coisas de pronto atendimento então eram quatro ambulatórios gigantes que foram exigidos pelos órgãos públicos aí eu montei mais uns de pronto atendimento que eram as tendias cinco por cinco com médico com desfibrilador com maqueiro justamente pra ter movimentação porque não adianta o cara tá passando mal tem que andar 50 metros morreu já então assim como que a gente pode atender então nisso foi pensado na segurança foi pensado como que a segurança vinha desde o metrô até as pessoas chegaram no negócio depois tirar essas pessoas daqui como que funcionava sabe de botar segurança com cachorro nas ruas pra poder pra poder ninguém assaltar carro ninguém fazendo sabe então foi uma coisa pensada muito bem pensada na época e por um grupo de pessoas não só por mim mas eu eu tava encabeçando isso e pensando detalhe por detalhe e era diretor de produção eu já era gerente de produção do banco de eventos eu já fazia uma direção de produção mas eu era gerente de produção a minha diretora na época era Andréa Galasso é uma puta professora de um punhado de gente e que me ensinou muito também mas eu tenho certeza que a gente ali naquela época era um bando de gente que somava um com o outro e que a Galasso teve essa essa maestria de juntar um punhado de gente que sabia fazer e a gente foi fazendo fazendo isso lá e funcionou cara sabe a gente tinha ah tem que ter segurança tem que ter brigadista tá bom e no mar porque lá em Brighton tinha um punhado de lancha putz vai ter lancha nós metemos quatro lanchas no mar com bombeiro com distribuidor com médico sabe que ano foi isso? foi 2004 ou seja bem antes do Lula bem antes 2004 era um evento gigantesco gigantesco entendeu então assim como que você aprende isso? andando como que você faz isso? fazendo não é mandando entendeu você tem que ir pra lá fazer você sabe que eu tenho um problema muito similar a esse quer dizer eu vejo como um problema eu sou tão anexado a parte técnica operacional que eu tenho uma certa dificuldade em mandar a equipe por mais que eu confie neles mas eu ainda tenho que passar no SAI eu preciso ter certeza que as coisas estão funcionando da maneira que eu gostaria que funcionasse principalmente quando está representando a minha empresa com a minha camisa então é até um às vezes até um erro porque eu deveria estar teoricamente apertando a mão do cliente fazendo o métier fazendo sala e eu estou na técnica operacional eu ainda acredito nesse formato eu ainda tento eu não consigo ir em tudo e na época da gel eu não conseguia como eu te falei não conseguia ir em tudo fazer tudo era muita coisa né por exemplo eu hoje eu hoje estou estou fazendo a direção técnica de um musical que chama N que está sendo feito pela pela a produção do musical é de um pessoal super bacana que é do ateliê de cultura que a gente conheceu há pouco que me chamaram para fazer a direção a direção técnica direção técnica é diferente do que a gente faz em show por exemplo era justamente para pegar o projeto e botar o projeto de pé é a nossa função hoje a gente está fazendo isso hoje eu na hora pluguei o meu negócio é plugar as pessoas certas no lugar certo eu na hora pluguei já o Caio Malfatti já pluguei o Bruno Glad que é um puta diretor de montagem que nunca havia trabalhado com musical mas o Caio Malfatti não tinha como fazer sozinho porque ele tinha os compromissos dele com força bruta na Coreia falou cara eu vou ficar 16 dias eu plugo outro cara mas ele nunca fez musical eu falei deixa comigo eu tenho certeza que ele vai funcionar está lá funcionando nós estamos hoje hoje é dia sei lá nós estamos há 5 dias 5 ou 6 dias de montagem cara eu estou indo muito pouco lá eu vou eu procuro ir o máximo de dias os dois primeiros dias eu estava lá dentro na hora que começou a montagem eu estou indo de manhã eu vou de tarde fico 2 dias sem ir mas eu fico agoniado eu fico agoniado eu imagino porque por mais que eu seja que eu saiba que os caras que estão lá são competentes são competentes ele é e assim eu na verdade com o Caio Malfatti eu tenho mais para aprender que é para ensinar é um cara fantástico é um eu acho que para essa característica dele de direção técnica de espetáculo esse tipo de espetáculo não tem é mesmo acho que não tem ninguém no Brasil tão bom quanto ele mas é esse o meu talento então eu queria tentar entender um pouco da diferenciação quando você fala de direção de produção e diretor técnico quando você fala de direção de produção abre o leque de atuação você entra até no artístico por exemplo tudo até no artístico até no artístico o produtor o produtor de artístico o produtor artístico dos dois primeiros Lula Palooza que eu fiz ele era subordinado a mim respeito de você é lógico que eu que eu não contrato eu não participo de contratação o que eu faço na verdade o que eu fazia na verdade era receber a demanda primeiro gerar e montar palcos estruturas e a infraestrutura geral do festival planejar isso de uma forma que teria condições de receber grandes bandas no caso do Lula lá com a gente foi justamente isso a gente mandava o rider para esses caras e falava meu querido é isso que eu tenho venham para cá se você quer mais traga mais não tinha esse negócio de se tiver um rider diferente é o rider do festival a gente conseguiu rodar uns dois anos dessa forma e era assim que acontecia então eu penso em todas as áreas desde a hora de acesso acesso camarim a e b segurança tudo 100% então esse planejamento ele é feito 100% acompanhado e aí de acordo com o que você vai achando um red para aquilo você vai entregando na mão dele mas o produtor executivo e o diretor de produção não é uma coisa uma linha bem teno é quase a mesma coisa não o produtor executivo é a pessoa ligada a mim direto então assim eu tinha a Laura Pardo que era a minha produtora executiva de todos os na verdade dos grandes eventos que eu fiz a grande maioria a Laura foi minha produtora entendi e ela acaba tendo abrangência sobre todas essas pessoas também mas é mais ela executa o que foi pensado e ela traz também os problemas e ajuda a resolver é uma produtora fantástica mas é uma visão de fora é uma visão que você tem que ter e aí sim juntar bastante de técnica bastante de crowd control sabe crowd control bastante de 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 pensamento de como que a massa vai vai andar como que eles vão comer como não vão comer entendi por exemplo eu eu no 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 eu chamei o operador de pessoal da time eventos pra poder fazer alimentos e bebidas ele falou ah tá e onde que a gente vai montar praça de alimentação eu falei eu não monto praça de alimentação ah mas como assim eu falei não eu quero que a pessoa que já entrou no caixa já pegou já comprou a ficha ele chegue no lugar ali ele resolva tudo ele compra comida e come bebida ah não mas aí me ferra falei por que não porque ao invés de eu ter um forno de pizza ligado lá eu vou ter que ter 4 5 falei é mais ou menos por aí é por aí não mas é falei cara é assim você vai vender muito mais comida se o cara que tá comprando cerveja que sente um cheiro de pizza sente um cheiro de pipoca sente um cheiro de hambúrguer eu sei porque eu sou gordo eu sei porque eu sou gordo eu se eu estiver comprando cerveja sentir o cheiro de alguma coisa eu vou comprar tá certo ah resultado final 48% a mais de venda de comida caraca não tô falando de 5 não tô falando de 10 não tô falando de 20 48% a mais de venda é a estratégia depois a gente levou isso para os outros festivais e para outros eventos que a gente fazia e hoje em dia no Brasil a maioria das pessoas tem praticado isso é no Lollapalooza por exemplo o pessoal de operações falou ah já estão os bares todos colocados montados já estão os caixas todos colocados do lado houve problema houve cara houve problema porque a gente descobriu que os caras do caixa a gente tinha no primeiro Lollapalooza a gente tinha a gente tinha uma antena da Oi dentro do evento e os caras botaram o chip da Claro em todas as máquinas porra até descobri isso puta que pariu né então é é é tem uns problemas que assim você fica correndo atrás do rapo também mas aí eu chamei o pessoal de operação e falei assim eu vou montar um esquema de alimentos e bebidas porque o papel do diretor é o que eu te falei se a conta não fecha só com ticket se a conta não fecha só com patrocínio se a conta não fecha só com alimentos e bebidas a conta é uma soma dessas três coisas certo o papel do diretor de produção é entregar de forma mais eficiente e mais barata entendi né esse tecnicamente se você pegar pra poder sabe exemplificar exemplificar assim o papel do diretor de produção é olhar o que tem que ser implementado entregar de forma mais eficiente e mais barato e pro cara chegar nisso como ele sai ele começa como técnico ele começa como controller ele começa ele tem que começar de tudo ele tem que saber um pouco de tudo pra conseguir chegar na onde você chegou pois é então assim na hora que eu peguei gradil e comecei a montar fila de compra de comida as duas horas da manhã com a equipe de operações o cara fala cara vai embora você tem que estar aqui às cinco falei cara é assim não adianta a gente abrir isso aqui às dez e eu não vender comida eu não vender bebida a conta não vai fechar então eu preciso montar com vocês e montei um esquema que tem um esquema que eu monto de alimentos e bebidas que depois que o cara comprou o ticket hoje em dia então com cashless é muito mais fácil é só que por exemplo o meu segredo é que eu não deixo ninguém ficar com barriga no balcão o meu segredo é que eu não deixo ter tumulto na hora de entregar eu antecipo isso organizo de alguma forma que na hora que o cara chega na fila em sete segundos ele sai da fila ele pega a bebida dele e vai embora isso era plantado o resultado disso é nos dois Lolas por exemplo que a gente falou muito deles aqui a gente vendeu uma média de 1.4 litros de cerveja por pessoa eu acho que os Lolas de hoje não devem vender nenhum uau mas é bastante é muito o Rock in Rio vende 0.7 uau certo então o resultado disso pode perguntar pra qualquer uma Heine que é histórico a gente é mesmo e comida um absurdo também que a gente vende justamente por causa disso então é estudar a forma de vender a mesma forma banheiro sabe a gente colocar tem que colocar muito banheiro mas tem que saber operar ele tem que saber uma forma assim um festival não é um site show que você coloca um banheiro pra cada 100 pessoas um festival é um banheiro pra cada 30 pra cada 50 mas de que forma que você opera isso então quando você pergunta qual o papel do negócio sim eu tenho antes de eu sair deixar o André tomando conta daquilo a gente tem que pensar no palco inteiro no desenho o desenho do palco do primeiro Lollapalooza com a demanda que veio dos caras de Chicago que tinha que ter um camarote dentro eu sentei com o Renan com o dono da filha desenhamos o palco vai ser assim vai ser assado isso aqui resolve esse jeito tá resolvido tá doca é desse jeito aqui o Pisa resolveu isso tá André essa aqui você precisa de mais alguma coisa não não precisa de mais nada tá bom aí ele toca sabe mas na hora de montar barricada a gente tá lá mas na hora de montar então é isso que eu acredito na hora de pegar as duas houses e botar separada quem tem que brigar com o André sou eu porque por ele bota no centro é muito mais fácil não eu não sou mais fácil mas hoje é tradicional mas hoje assim pessoas como o André que é um gênio entendeu o Brasil tem o maior diretor técnico de festival do mundo isso que as pessoas tem que entender ninguém faz o que o André Smith faz no mundo o André ouça isso ninguém faz então assim porque ele tem isso ele sabe fazer ele é um cara que uma direção técnica do André é real e isso eu não escutei não sou eu que tô falando sozinho eu escutei isso do John Silva eu escutei isso sabe dos caras de várias bandas que chegaram e falaram assim cara que coisa e da própria C3 entendeu a gente fez dois lolas onde passaram os dois primeiros lolas que todo mundo falava ah você não vai o André armou um esquema de patch de escambau a gente passou 100% do som das bandas todas as bandas passaram o som que legal entendeu isso no Lola de Chicago os únicos que passaram o som era a hardliner entendeu passa o som nas quatro primeiras músicas sabe então assim espetáculo isso é um cara que ele agora quem pode dar essa condição pra ele o diretor de produção entendi é você saber disso o próprio Caio que tava que tava aqui com a gente né que é o Caio mesmo chegou no no Lola e falou cara eu preciso de uma sala no primeiro Lola no primeiro Lola a gente teve montou os palcos montou tudo direitinho no segundo Lola ele chegou assim cara posso te dar uma ideia pra você economizar dinheiro eu falei porra você deve economizar dinheiro nessa mesma que vai ganhar qualidade eu falei pô economizar dinheiro e ter mais qualidade é o que eu preciso posso montar um estúdio de programação dentro da área de produção porque aí os iluminadores vêm aqui eles fazem a programação nas mesas já num 3D sai com o pendrive sai com o pendrive espeta lá no palco falei cara pode fazer mas aonde eu vou fazer eu falei na minha sala eu tinha a minha sala eu falei pode tomar conta eu pedi ali a da Truquevam pra trazer um um caminhãozinho que virou a minha sala e a minha sala virou que legal eu dei pra ele pra ele poder montar isso porque ele tava trazendo pro festival uma coisa muito importante e assim comodidade pro iluminador e eu e eu pelo menos com 8 geradores a menos ligados sem dúvida todo mundo teria que passar no palco o maior trampo você põe todo mundo numa sala de pré-visualização você resolve o problema cara 8 horas da noite o palco tava apagado os técnicos estavam dormindo e tava o cara programando luz espetacular assim 2, 3 dias antes tava todo mundo tranquilo espetacular então esse negócio esse tipo de coisa que você tem que dar o recurso pra equipe você tem que saber quais os problemas da equipe e tentar sanar não tô falando que sanei todos não deve ter um punhado de gente me chamando de um punhado de nome aí eu não sou o cara mais fino mais bacana eu costumo brincar até com as pessoas que eu falo o seguinte eu sou um pouco vamos dizer assertivo não vou ficar falando mal de mim aqui mas é old school muito enérgico não mas old school não porque é falta de educação eu já cometi várias e não me orgulho delas mas mas é mas sempre com o foco de querer fazer melhor entendi mas é é eu 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 costumo brincar com a galera que eu falo o seguinte o ser humano aprende de dois jeitos na emoção ou no trauma e tem hora que não dá pra você emocionar a pessoa tem que ser na porra e traumatiza entendeu então assim cara e é pensar assim o nosso o nosso caso como você já viu a abrangência do o o liability dessa brincadeira é tão grande muito grande entendeu que no final das coisas morre gente é verdade entendeu então isso eu sempre Deus me livre nunca morreu não vai morrer nunca vai morrer mas é mas é se você não tomar cuidado tem isso se você não planejar direitinho você corre muito então é na hora que no bulevar olímpico a gente tinha aquela esquema ali de porra vai passar um trem aqui no meio você com 50 mil pessoas dentro do negócio fala cara e aí e aí tem que botar grade e fechar e parar o trem na hora mas quem vai fazer isso é uma equipe uma equipe de operação o Léo Rizzo com o Denis com os meninos esse é o seu maior evento da vida ou não cara esse eu acho que é o maior evento de qualquer um né porque você faz 17, 18 dias eram quase 4 km de evento caralho eram 3 palcos nessa brincadeira mas sei lá 150 músicos de rua a gente na época falou que deu 4 milhões durante o processo mas não a gente tinha 1 milhão de pessoas por dia no final de semana aí ficou meio segurando esse número porque não era bom divulgar isso tudo mas você tocou sozinho ou tinha outras diretores de produção não de produção só eu só de produção era eu de produção era eu a direção técnica era o do Andréas tá mas diretor de produção era um era você somente eu eu fiz pra Gael isso cara e agora era um evento foi um evento que eu vou te falar acho difícil você fazer uma coisa maior porque é muito tempo e muita gente chegou num ponto que a gente tem engarrafamento de gente entendi a gente eu sempre contrato o Moacir Duarte que é um cara que é o mais amado e o mais odiado ao mesmo tempo porque é um cara é um cara de safety que fica pensando nisso o que pode acontecer o que não pode acontecer e o Moacir é um cara que você deve conhecer ele de vista coisa de nome e vista mas eu não conheço não é meu amigo ainda sempre que ele sempre que dá alguma merda no mundo ele tá na Globo dando entrevista então assim então é um cara que eu levei ele pra ir e desde o início ele falava cara tem que criar um fluxo tem que criar um fluxo criar fluxo na rua não as pessoas vêm de qualquer lugar aí depois a gente descobriu que não podia deixar mais as pessoas passarem pelo lado da Marinha e chegar até a Praça 15 que o fluxo tinha que ser somente da Praça 15 pra cá porque chegou num ponto que as pessoas engarrafaram e aí e tivemos que fazer isso fizemos fizemos isso um final de semana primeiro final de semana do negócio travou tudo aí muda tudo aí tem o poder de modificar agora nesse caso aí você tem que ter também contar com a boa vontade dos órgãos públicos porque você não pode mandar na rua você tá dependendo ali do órgão público sim tá na rua você tá na rua então assim você tinha controle de iluminação da cidade tudo ou não? eu tinha controle eu tinha controle nas áreas eu tinha controle se você ver o palco é bem alto esse era o palco principal que era muito menor do que a gente tinha planejado no início muito menor porque aí tinha um punhado de situações o palco era passeio na Praça 15 aí a carga o piso não aguentava a carga do palco isso daqui foi tudo remodelado não existia esse espaço já existia eu sei que foi mas a prefeitura reformou isso foi a revitalização de uma área maravilhosa então existe um legado disso foi o legado real o legado real das olimpíadas foi isso aí é uma pena que o Rio de Janeiro tá na situação que tá e que tá jogado as traças lá e graças ao pessoal do Rock in Rio ainda tem o Parque Olímpico ainda tá tendo utilizações que seja pro Rock in Rio e não só pro Rock in Rio amanhã semana que vem vai ter outro show lá enfim existem shows que tão acontecendo exatamente é bacana mas ou seja a estrutura esportiva que tá as traças é e o XP que vai acontecer lá agora o campeonato de games que é a nova modalidade mas não vai usar ali tudo vai usar os cariocas vai usar as arenas cariocas vai usar muita coisa é um projeto muito bacana e esse show aí a gente foi junto tava com você nesse show esse aqui foi tava bastante gente também esse aqui não é só bastante gente é porque esse show aqui na verdade foram 10 simultâneos eu fiz dois dos 10 eu fiz Rio de Janeiro e fiz acho que Curitiba tinha de Manaus tinha Porto Alegre tinha sei lá quantos shows que eram eu fiz dois simultâneos simultâneos dava um play na mesma hora e aconteceu eu lembro esse aqui especificamente acho que era no Rio esse foi no Rio pra mim foi bem traumático isso daí porque deu uma chuva no final e eu tive que desmontar tudo isso daí no Arcos da Lapa e você não vai lembrar porque você como diretor de produção acabou o show você já tava no seu hotel é ruim cara caiu uma chuva no final desse show aí cara eu com duas gruas cara você sair de dia em sopa foi bem complexo eu na verdade não tava no palco não eu tava lá resolvendo a bucha porque a gente cansou de falar pros caras que iam travar tudo eles não acreditaram e travou e travou até o aterro do Flamengo a experiência faz isso a experiência faz isso a gente falou fecha a rua fecha a rua não fechar e pra gente assim fechar a conversa o que você vê o seu trabalho agora daqui 10 anos você acha que vai ser igual ou você acha que é uma metamorfose ambulante é porque troca a tecnologia mas a essência é a mesma você vê você fazendo o que você faz daqui 10 anos eu vejo fazendo o que eu faço daqui a 90 anos até morrer até morrer e é o que eu mais gosto de fazer é lógico que tudo tá mudando tudo tá mudando acho que na área de show business tecnologicamente tá mudando tecnologicamente tá mudando mas é essencial na área na área de eu tô falando assim principalmente na área de marketing promocional tudo está mudando é mesmo tudo porque e são pêndulos é um pêndulo que vai e volta entrou o digital aí um punhado de marca parou de fazer evento que achavam que o digital era tudo então viram que se ficar só no dígito também não vai adiantar então é mas hoje em dia é o marketing promocional no Brasil os eventos ou como é que eu chamo de marketing promocional hoje em dia eles chamam de de live né ah é já mudou de nome 500 vezes mas isso tá mudando bastante eu não acredito que isso vai deixar de fazer eu fico triste com a juniorização principalmente do lado dos clientes que entendem muito pouco e infelizmente os departamentos de compras estão mandando demais nos eventos estão correndo muito risco entendi né é é então tem hora que tá ficando arriscado o negócio entendi mas isso na área de eventos corporativos na área de do show business é lógico o Brasil deu uma parada né apesar da quantidade de coisas que tá acontecendo no Brasil eu ia falar se andou a parada no ano passado foi intenso mas foi intenso mas tá na mão de dois players isso é verdade dois três players isso é verdade isso é verdade e que eu não trabalho pra nenhum deles então assim entendi então pra mim é pra mim não adiantou nada ter um punhado de show e eu não trabalho com nenhum desses caras não que eu não queira porque eles me chamam entendi eles eles ainda tem essa visão de que eu sou um cara de evento eu acho que é isso entendi mas não são as pessoas que eu trabalho com eles então eu acho que e o Brasil ele tem ele tem ainda que crescer demais né ele tem ainda que evoluir muito de vez em quando as pessoas me perguntam assim ah mas pô sacanagem né o Foo Fighters cobra um milhão de reais por show um milhão de dólares por show aqui no Brasil e lá fora custa 500 mil dólares é cara pálida mas o Foo Fighters quando sai pra turnê americano ele faz 150 shows é isso aí entendeu ele faz um show um dia sim um dia não é isso aí sabe no Brasil pra ele poder ou na América Latina pra ele poder fazer oito datas só pra ele chegar ele fica um mês parado aqui pra fazer oito datas é verdade então assim logística é um custo logístico muito grande sabe e ainda tem lógico que tem que tem a bobagem dos agentes ainda que estão nessa que começaram a ver né no Brasil teve uma turnê no dia aliás o F1 Rocks foi um aprendizado pra várias coisas no dia do F1 Rocks na semana do F1 Rocks acontecia aconteceu o Black Eyed Peas na quinta o Jonas Brothers nas sextas a gente no sábado tinha corrida de Fórmula 1 tinha salão do automóvel a cidade tava explodindo borbulhando e eu lembro dessa turnê do Black Eyed Peas foi um sucesso e o cara perdeu dinheiro né porque os agentes internacionais ainda ficam nessas imposições de que ah tem que fazer cinco shows tem que fazer cinco shows pra ele poder convencer o artista a vir pra cá pra conta fechada mas não adianta o cara pega e ganha dinheiro em São Paulo e perde dinheiro nos outros quatro a gente sentiu isso no próprio Julio Iglesias foi um caso típico disso um caso um pouco a parte não, esse é um ele também ele também já tava não, sim mas eu quero dizer o seguinte você ganha dinheiro na capital e não com você eu fiz com você show com a GEL mas antes da GEL eu fiz com o Poladiel eu fiz com um monte de outros promotores e a gente via isso ou seja tinha que fechar pelo menos dez shows pra fazer valer a pena vir pro Brasil mas o que dava dinheiro mesmo era São Paulo e Rio de Janeiro é cara e o resto era cumprir tabela e esse cumprir tabela é que os brasileiros tem que começar a não sei se vale a pena trazer trazer só pra falar que trouxe entendi entendeu então eu acho que agora também estamos numa situação do país hoje hoje 2018 o país vai ter que retomar o crescimento vai ter que retomar tudo sim eu acho que na hora que uma que o Brasil tiver nos eixos e tiver condições de ter de ter uma live nation realmente operando no Brasil de forma correta da forma que a gente sabe que eles operam no resto do mundo sabe aí tem diversos problemas pra resolver que parte deles já foram resolvidos hoje em dia já é lei que você é obrigado a vender somente 40% de meia né então a gente chegou a esse número pode ser mentiroso tá mas eu lembro que falaram comigo porque também eu não participava aí também de tudo 100% do 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 pra saber exatamente mas eu lembro que foi um negócio de 85% de meia no Lollapalooza 1 e 2 entendeu então é é esse negócio da meia e entrada ele inviabiliza e que eu fico muito puto de vez em quando eu vejo alguns repórteres falando na rádio na televisão ah é um absurdo o show que a Time For o preço que a Time For fã está cobrando não cara faz o seguinte vira pra Time For fã e fala com ela que ela não precisa vender meia entendeu aí o ingresso vai cair pela metade exato entendeu sabe assim ou seja as pessoas pagam mais porque tem que pagar pela outra pessoa tem que passar pela outra pessoa a gente não fala de política aqui mas é isso ou seja pra você poder dar de graça uma passagem de ônibus pra alguém significa que alguém está pagando o dobro porque a matemática precisa fechar e aí isso tudo tem que mudar agora eu vou continuar fazendo eu vou mas a gente tem que se modernizar sem dúvida sabe se a gente vai ter que caminhar pro novo entretenimento que são os esportes são se a gente vai ter que caminhar eu tive um convidado aqui falando só de esportes que na verdade é um americano que veio pro Brasil falar de esportes porque lá já está a 200 por hora e coisa que eu não sei se vai pegar aqui aquele negócio que na Ásia tem que estar pegando os shows holográficos sabe que isso é mais difícil também não sei o brasileiro gosta de um calor é mas o esportes por exemplo já é uma realidade aqui é eu acho que não só esportes por exemplo lá nos Estados Unidos no caso de drone por exemplo como esporte já é uma coisa extremamente difundida pessoas ganham dinheiro tem campeonato e aqui está engatinhando a gente tem muito para crescer tanto em esportes como em esportes eu acho que o empreendimento vai caminhar para isso aí vai caminhar um pouco para isso aí foi genial a iniciativa foi genial e muito bem estruturada e muito bem pensada com a estratégia muito boa a iniciativa do Rock in Rio de ter colocado arenas de esporte junto com o festival de rock porque primeiro que lotou aquilo ali segundo que divulgou mais ainda foi lindo na verdade eu estive lá na época no último e entrei lá para ver principalmente a parte de projeção mapeada que fizeram uma área muito bonita ali foi inovador foi muito bonito eu acho que eles estão de parabéns de ter feito essa mescla porque eles são muito inteligentes eles sabem que o público ele compartilha o mesmo público tem interesse nessas áreas então foram de uma inteligência incrível e ficou muito bem feito e esse ano agora vai se realizar agora em setembro vai se realizar o XP mesmo que foi a iniciativa dali mas é o mesmo pessoal? é o mesmo o mesmo cérebro é exatamente então a gente vai ter que se adaptar agora o entretenimento de forma geral com os grandes festivais os grandes shows os musicais isso para o Brasil tem que ainda crescer mas que bom que tem que crescer a gente não tem estrutura para isso mas eu vejo agora uma puta iniciativa do Ateliê de Cultura montando umas peças maravilhosas o Homem de la Mancha a Novices Rebeldes que eles montaram juntamente com outros produtores e agora o N que é uma produção do Falabella é uma direção do Falabella é super bem estruturado super bem feito sabe e você vê que os caras estão trabalhando sério para isso que é para crescer entendeu que é olhando para frente para fazer mais nada de instant gratification nada de agora já estão olhando a longo prazo estão olhando a longo prazo estão trabalhando direito então você vê isso tem oito anos só essa empresa entendeu nova tem oito anos e um dos sócios que é o Vinicius é um cara de 24 anos de idade entendeu então assim sangue novo putz cara aí você vê isso essas coisas vão continuar andando agora eu acredito no mercado de entretenimento eu também acredito entretenimento é a base é assim a sociedade para ela ser realmente desenvolvida tem que ter entretenimento eu concordo o Brasil ainda tem que parar e eu gosto do espetáculo bem montado eu falo que as pessoas as pessoas que não ligam para isso as pessoas que nunca tiveram acesso a isso na hora que você vê um festival direito na hora que você vê um show direito na hora que você vê um espetáculo direito você cresce naquela hora e começa a exigir mais e você fica um pouco mais crítico também eu sou extremamente crítico na parte de produção quando eu chego num filme para fazer por mais que não é só vídeo eu olho em tudo olho o som olho a disposição das coisas luz principalmente luz eu nem vou eu vou para ver e vou ficando nervoso quando está ruim eu vou ficando com inveja também inveja branca já que existe mas tem eu estava até falando para o cara eu chego lá e falo eu sei ver quando é bacana é muito legal você ver as coisas bacanas iniciativas ou o trabalho dos outros você chegar e ver dá aquela vontade de fazer você acha que eu não tenho vontade de estar ali eu tenho vontade de estar em todos claro até eu eu queria estar em todos mas é bacana demais eu por exemplo essa foto aqui foi no eu estava montando esse esse foi no Rock in Rio no Doritos era um negocinho desse tamanho dentro daquele mundo todo ali eu andava ali eu fico no céu olhando isso aqui foi muito bacana foi muito legal eu tenho muito orgulho de ter feito ficou mesmo e a foto é boa para caralho agora o mais legal é você ver assim o Rock in Rio da forma que as pessoas eu cansei de ver gente criticando e vejo gente até hoje criticando o Rock in Rio ah cara é um puta festival ah porque tem gente que fala por causa do estilo musical por causa do estilo musical mas não criticando tecnicamente falando mas pode criticar o que quiser e daí e daí está lá puta festival 120 mil pessoas por dia puta festival e aí quem está errado entendeu puta festival eu teria um punhado de coisa para arrumar ali sem dúvida eu teria um punhado de coisa para arrumar a parte de alimentos e bebidas a parte de experiência de público porque o público pode ter uma experiência muito legal mas ninguém come ninguém bebe porque eles tem o tal da rua lá mas é complicado as pessoas que estão próximas ao palco e é distante né também o cara que está na frente do palco principal até ele chegar lá mas eles acham que está certo eu acho que dentro do plano deles está certo da minha visão é mas eu não estou falando que eu estou certo eu falo que eu modificaria alguma coisa mas é mas é uma é uma coisa fantástica cara você vê a organização daquilo ali muito perfeito e você vê no Brasil mas eu diria que o cara é pioneiro eu acho que é o maior festival do mundo é um dos maiores festivais do mundo já chegou a ser eu não sei se ainda é mas chegou a ser eu não sei se festival é o maior do mundo mesmo porque tem aqueles já foi da Inglaterra já foi o maior do mundo estava até no Guinness eu não sei se ainda é mas já foi porque é fantástico muito bom vou terminar fazendo isso mesmo o ré da vida o ré da vida eu vou durar 100 anos eu não quero durar tudo isso não eu só chegar nos 85 90 está de bom tamanho e onde os caras te acham agora para a gente finalizar a conversa gostaram do Breno melhoreventos.com.br é isso? .com.br e tem presença nas redes sociais ou só o site é o melhor lugar? muito muito pouca porque a gente é ruim disso a gente é bom de produção a gente é ruim disso pra cacete mas a gente a gente é lá tem os contatos todos tem como entrar em contato legal então se gostaram do papo se gostaram do trabalho do Breno se tiver qualquer dúvida entre lá no melhoreventos.com.br imagino que tem os contatos lá entre em contato o cara é fera isso é pelo uma hora de papo que a gente viu aqui viu que o cara tem uma história incrível de produção e os maiores festivais você passou pelos maiores festivais principalmente pelo Lola é o cérebro do Lola então obrigado valeu valeu mesmo por você ter gastado essa uma hora com a gente você tem muito pra ensinar pra essa nova geração e é um prazer e quero dizer que a casa tá aberta que seja o primeiro de muitos e o próximo vai ser uma mesa redonda vamos por aqui tá aberta Legenda Adriana Zanotto